E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer e eu vou jogar Fórmula 1 2016 Grande Prêmio de Singapura, Circuito de Rua de Marina Bay Estou jogando com a Red Bull e o piloto é o Maxi Vestapen Está aí, estou em quinto lugar, essa é a primeira volta Agora estou em quarto Acabei de passar o Massa, logo à frente está o VTL Estou jogando com a minha Logitech G27, este magnífico voante Esse carro da Red Bull está bonito demais, está lindo Vamos lá então Se inscreva no meu canal, deixe aí o seu like, o seu comentário Isso é importante demais para a divulgação do vídeo Vamos lá então VTL VTL tentando Tentando não, conseguiu me fechar Tchau Valeu, valeu VTL, valeu, obrigado Agora estou em terceiro lugar Comprei esse jogo Nas 5 Não sei qual o valor que está esse jogo Se está 90 ou 100 Deve estar na faixa dos 100 reais Mas vale a pena A minha placa de vídeo é uma GTX 750 de 1 GB Processador AMD FX 8350 com 16 GB de memória no PC Está quebrando um pouco, ainda falta comprar uma boa placa de vídeo Ainda não chegou recursos para o meu bolso, mas por enquanto a gente vai quebrando o galho com a 750 GTX Vamos lá, estou em terceiro lugar Agora segunda volta Logo à frente está o Rosberg E aí E aí E aí Beleza então, última volta Aqui no circuito de rua de Marina Bay Em Singapura Acho que eu não vou conseguir pegar o segundo lugar não Vamos lá Vamos lá, bora apertar E meu tom saiu na ponta É muita curva, é impossível Até de usar um DRS aqui Não sei Muito difícil Vai jogar no circo O circuito desse cheio de curvas Você tem que ter muita habilidade Ainda mais quando você está jogando com a Logitech G27 Isso aí galera Fiquei em terceiro lugar Foi uma boa corrida Então é mais uma vitória fantástica das flechas de prata Anthony Davidson, o que você acha que fez a diferença hoje? Acho que as condições favoreceram o carro hoje O vento, a temperatura da pista, tudo Esses carros ganham vida quando os pneus estão na temperatura certa Então quanto mais você conseguir manter essa temperatura, melhor sua corrida E foi exatamente isso que aconteceu O carro parecia estar à vontade E aqui estão os pilotos no pós E é isso aí galera Vou ficando por aqui E até a próxima no canal do Luan Game Não se esqueça de se inscrever no canal Um abraço Até a próxima Fui